Brasil tira logo essa roupa bai novinha, parecendo com axereca Pai novinha, tomara xerenca Toma, 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 toma Fica de quatro, toma lipica Fica de lado, toma lipica Fica de frente, toma lipica Fica de quatro, toma lipica Fica de lado, toma lipica Fica de frente, toma lipica Fica de quatro, toma lipica Relaxa rapica, relaxa na pica 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 É só putaria pra tu ir pra tua amiga Quando tu vai na piroca, eu sei que tu se excita Inga bica, inga bica, inga bica, choreca na pica Inga bica, inga bica, inga bica, choreca na pica Puto safar, puto safar, puto safar Tchaca Piranha tu ta chapada Turango Piranha tu ta chapada Piranha tu ta chapada Ô mulher tu tá louca Vai nó vai nó vai nó vai nó Tira logo essa roupa Vai novinha, vai novinha, tomara xereca Toma, 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 toma Toma, toma Fica de quarto toma lipica Fica de lado toma lipica Fica de frente, toma-lhe pica Relaxa rapica, relaxa na pica É só putaria pra tu ir pra tua amiga Quando tu vai na piroca eu sei que tu se excita E te que ambita, imbica, imbica, imbica o xorreco na pica Saf safar, puta safar, puta safar sacarar tarar sacarar tarar safado safado